A 14 de abril de 2005, abria a Casa da Música. O mais importante legado da Porto 2001, capital europeia da cultura, dava-se a conhecer. O edifício que desafinava da cidade era olhado com desconfiança por uns e entusiasmo por outros. Ninguém ficava indiferente. Surpreendia pela originalidade, pela irreverência da arquitetura e marcava desde logo a ambição e a dimensão internacional do projeto artístico, cultural e social que acolhia. Recebia bem artistas, compositores, maestros, músicos, performers e todos os restantes profissionais necessários para levar a palco a sublime arte da música. Da mais antiga à mais contemporânea, da mais popular à mais erudita, todas as músicas tinham o seu palco e o seu público. Progressivamente, a Casa da Música foi conquistando cada vez mais pessoas, qualquer que fosse o gosto ou a cultura musical, pelo simples prazer que a música dá, desafiando todos a ouvir para lá do que já conhecem. Em cantar-se com as sonoridades de outros tempos, através da orquestra barroca, sentir as melodias mais grandiosas reproduzidas pela orquestra sinfónica, envolver-se nas atmosferas musicais, que a simples voz humana é capaz de criar, pelo couro e couro infantil, ou estar a par do que de mais desafiante se concebe na música contemporânea, pelo remix ensemble, são algumas das opções que a Casa da Música proporciona ao público, todos os dias. Estes nossos agrupamentos residentes, aos quais se juntam as melhores formações musicais da região, como a Orquestra Jazz de Matosinhos, a Banda Sinfónica Portuguesa e outros, formam um elenco extraordinário, determinante para a concretização de um dos projetos culturais mais notáveis, alguma vez realizados em Portugal, colocando a Casa da Música a par das mais interessantes salas de concertos da Europa. Se é assim passados 15 anos, o que será a partir de agora? Parabéns, Casa da Música! A Fundação Casa da Música agradece aos seus colaboradores, patronos, fundadores e a todos os seus mecenas. Parabéns, Casa da Música